Vigarstown Como era bom se ter um guindaste, isso significava que ele podia fazer algo muito útil na verdade, a Rebeca não conseguia pensar em nada que a fizesse especial, até que ela parou de se comparar com as outras locomotivas, e percebeu que ela faz algo muito importante, a Rebeca vê o melhor em todos, e isso faz com que todos se sintam bem e queiram dar o seu melhor, Pensem como as coisas seriam ótimas se fôssemos todos um pouco mais parecidos com a Rebeca, vamos Thomas, é hora de ir, até a próxima!